Olá pessoal hoje vou ensinar a fazer um escondidinho que fica uma delícia e muito fácil de fazer para começar fiz a carne moída em uma panela fritei uma cebola e três dentes de alho está gostando de nossa receita então fica até o final é muito importante para nós já vai nos comentários coloca tua cidade estado para eu saber onde chegou nossa receita e poder te cumprimentar depois bem frito acrescentei 700 gramas de carne moída misturei tudo muito bem e deixei fritar então coloquei os temperos coloquei sal a gosto molho de tomate foi uma xícara você comentar curtir compartilhar nosso vídeo faz a grande diferença assim você recebe as próximas receitas que ajuda a gente a crescer mais também coloquei páprica doce e açafrão tudo a gosto um pouco de tomilho e por fim cebolinha e salsinha depois eu reservei quero mandar um beijão especial para nossa querida seguidora e nida e lima de santos turmon minas gerais que está sempre curtindo comentando e compartilhando nossa receita as batatas depois descasquei e cozinhei depois amassei elas em uma panela coloquei 3 colheres de manteiga adicionei a batata amassada e misturei bem não esqueça de conferir nossas outras publicações e seguir a gente nas outras redes sociais então temperei com um pouco de sal noz moscada lembrando que a receita completa está aqui embaixo nos comentários então coloquei leite a gosto até ficar pronto nosso purê de batata em uma travessa montei nossa receita fiz camadas com o purê depois a carne moída então coloquei presunto e um pouco de queijo ou mozzarella depois repeti o processo de camadas essa receita é uma ótima opção para você surpreender sua família tenho certeza que todos vão gostar muito e por último coloquei mozzarella ralada levei ao forno que estava pré aquecido a 180 graus por cerca de 30 minutos retirei nosso escondidinho ficou uma delícia um sabor incrível você tem que fazer e coloca nos comentários o que achou de nossa receita comentem muito curtam compartilhem para receber mais receitas e marque aquela pessoa que você quer que faça essa receita para você um grande abraço fiquem com deus até o próximo vídeo tchau tchau